Para mexer com a sua madrugada, a gente começa agora mais uma edição do TripTV, o programa de televisão da Trip, aqui na Band. E do programa de hoje, com o que sonham os famosos? A gente convidou gente anônima na rua para ouvir e analisar os sonhos mais esquisitos das celebridades no novo quadro do TripTV, Povoterapia. Mas o sangue dela foi bem louco. Uma conversa direta e reveladora com dois ícones do rap gay brasileiro, Luana Hansen e Rico Dalla Sam. Já tem uma revista mostrando quem é a mulher bonita, que não sou eu, quem é a mulher loira, quem é a mulher branca, eu não preciso de mais um rapper negro de periferia que faça isso. Em tempo de Brazilian Storm, com os brasileiros no topo do surf mundial, ela ainda é só uma garota. A gente teceu a serra para pegar onda com a pequena Pamela Mel, uma promessa do surf brasileiro. A cineasta Jordana Berg, grande parceira de Eduardo Coutinho, fala sobre o legado do mestre dos documentários. Existia algo que era estabelecido ali, que era você precisa de mim para me contar e eu preciso de você para ouvir. E para abrir o Tripo TV de hoje, uma conversa com Cássio Escapim e Sérgio Mamberti. Os atores que viveram o Nino e o avô dele, o Dr. Vitor, na cultuadíssima série Castelo Rá-Tim-Bum. Agora eles estão se aventurando numa peça dirigida pelo Cássio e protagonizada pelo Sérgio. Vamos ver. E com vocês, o dono deste castelo, o tio, o grande amigo, mago e inventor, Dr. Vitor. Eu considero o Dr. Vitor um alter ego meu. Ontem eu fui receber uma homenagem da comunidade LGBT. Então estava o teatro do Sérgio Cardoso, são mais de mil pessoas, lotado. Até que eu sorteei a pessoa que ia ganhar um prêmio. Então era um travesti que fazia teatro. E aí ele veio e a primeira coisa que ele fez, ele me deu um beijo, ai, Dr. Vitor. Aí na hora que ele falou isso, eu falei, pois é, Dr. Vitor, raios e trovões. Porque eu falei raios e trovões, a plateia inteira levantou. O Sérgio Mandetti foi muito menos aplaudido que o Dr. Vitor. Raios e trovões! Para mim é muito distante. São 20 anos. Ele faz mais parte da vida de quem viu, porque eu só gravei um ano e meio. Apesar depois de ter feito 3 ou 4 anos de temporada de teatro com o musical Castelo Rapitimbu. Mas foi lá atrás. É infernal, cara. Você vê um marmanjo com uma criança no colo, aí você fala, não, mas esse cara é mais velho que eu, caralho. Não é, ele me viu quando era criança. Eu sou um ator-diretor. Eu sempre tento partir do ponto de vista do ator. Mas é claro que você dirigir um ator mais velho é uma responsabilidade. O Sérgio, de carreira, ele tem a minha idade. Então ele tem um histórico que viveu muito mais coisa do que eu. Ele viveu muito mais experiências num palco do que eu. Então como é que você faz, como é que você acessa? Claro que eu me intimidei. Mas também vai da generosidade do ator. O Sérgio é um ator generoso, que se deixou levar. Na verdade, eu não cheguei a atropelar o senhor. Eu quase atropelei, mas o senhor caiu sozinho mesmo. E agora você está aqui no meu apartamento. Acredite, não foi ideia minha. E o que um assassino está fazendo aqui dentro da minha casa? O texto fala principalmente sobre a tolerância. Eu acho que hoje a gente pode até modificar um pouquinho esse termo. Não falar sobre a tolerância, mas falar sobre a aceitação. A tolerância virou uma coisa, uma palavra um pouco fora de foco. A tolerância é arrogante. Você tolera, entendeu? A aceitação é generosa. Nós estamos num momento muito difícil. Eu acho que a humanidade passa numa situação muito delicada de entendimento desta nova ordem que está acontecendo. Então eu acho isso. Eu acho que tem visões muito equivocadas do que acontece hoje. O panelaço, para mim, sempre foi uma manifestação de extrema direita. Que foi o panelaço que derrubou o Allende, entendeu? Então a gente vê que o panelaço se dá nos bairros chiques, né? O senhor Green, seu telefone está mudo. Acho que ele está quebrado. Não, não. Não está quebrado, não. Então por que o senhor não liga? Impossível. Meu telefone está desligado. O ator é muito confundido com a celebridade. Todo mundo quer seus minutos de fama. Então eu acho... E a gente acabou sendo penalizado. Principalmente o ator de teatro, ele não tem uma profissão glamourosa. Ele é um operário. Ele trabalha muito. A gente trabalha muito. Claro que todo mundo da profissão tem medo do futuro. Você vê grandes atores que hoje não têm emprego. Que foram grande sucesso, que fizeram grande sucesso, que ganharam dinheiro. Mas hoje tem problema de sobrevivência. Nossa situação não é confortável. Acho que a questão do ator também está aí. A gente nunca está na zona de conforto. A celebridade sonha em você analisa. Esse é o Povo Terapia, agora no Tripo TV. Eu tive um sonho muito maluco, que eu tinha sido nomeada secretária da saúde. Eu tinha que dar opiniões médicas. E eu falava, gente, eu não sei isso. O que eu posso tentar fazer é convencer os médicos a vir aqui. Foi muito louco eu sentada numa mesa, assim, com muitas pessoas de poder junto de mim, o governador, talvez. E eu tinha que blefar de alguma maneira. E eu resolvi não blefar e dizer que, olha, eu posso tentar, talvez. Meu Deus. Ela teve um sonho bem louco, ao mesmo tempo, não impossível, né? É, está bem maluca. Indica que ela é uma pessoa que decide uma coisa e, ao mesmo tempo, desiste daquilo. Uau! Eu acho que ela deve ter medo do poder. Deve ser alguma coisa com a infância, o pai dela, a mãe. Não que seja medo. Eu preciso saber se ela realmente está capacitada. Pode ouvir de novo? Acho que não tinha nada a ver com a carreira dela e ela caiu de paraquedas, né? Meu, uma pessoa que não é médica, não manja, não estudou, o que faz, né? O que ela vai fazer? Vai salvar uma pessoa que está lá ferrada, meu? Não tem como mexer. No fundo, no fundo, ela quer ajudar. Ela quer ter uma participação, uma ajuda para o povo. Essa que é a real. Poder fazer algo diferente do que está acontecendo porque não está bom. Talvez ela esteja trabalhando com algo que não seja da vontade dela. Então, eu acho que ela deveria avaliar, pensar se ela está seguindo a carreira certa, se é isso mesmo que ela quer. Quem sabe ela vira médica. Acontece, é a vida. Imagina eu tendo que operar. No próximo bloco, com apenas nove anos, ela já é uma grande promessa do surf brasileiro feminino. A gente vai pegar onda com a pequena Pamela Mel. A cineasta Jordana Berg fala sobre a obra e o legado do grande documentarista Eduardo Coutinho. E ainda hoje, rap fora do armário, Rico Dallassam e Luana Hansen. O surf profissional brasileiro nunca esteve tão em alta. Enquanto a paixão nacional, o futebol, segue dando vexame atrás de vexame, a Brazilian Storm, a tempestade brasileira, como é chamada essa nova geração de atletas, segue conquistando títulos mundiais. Inspirados por esse grande momento, a gente desceu a serra para pegar onda com uma promessa do surf feminino. Pamela Mel, de apenas nove anos. Um, dois, três! Oi, gente, sou Pamela, tenho nove anos, sou surfista daqui de Moresias. Meu pai colocou eu numa olhinha de surf, né, quando eu tinha seis anos. E na primeira onda eu já fiquei em pé. Daí, desse dia em diante, eu não parei mais. Bem, passa a parafina comigo, vem. Eu já competi com mulheres de 34 anos, né, pra baixo. Da minha idade, eu acho que aqui em Moresias, eu sou a única que compete esses campeonatos e já correu tudo isso. E a grande campeã, Pobre Aná, levando mais... Eu tenho 51 pódios, 11 títulos em primeiro lugar, 3 revelações do surf feminino. Ah, tem vários, na verdade, né, Gabriel Medina, John John, Adriano de Souza Mineirinho, Kelly Slater, tem vários. Esse é meu pai e essa é minha mãe. Ele é meu pai-trocínio e minha mãe-trocínio. Em relação à preocupação dela estar sendo exposta, estar na mídia, é fruto do trabalho dela. Eu não tenho preocupação, não. Ela está cultivando o futuro dela. Eu estou sempre com a câmera, eu faço as filmagens, faço as fotos, então a gente fica, lógico, preocupada, né, mas eu estou sempre no foco ali nela, né. Ah, minhas amigas gostam de brincar bastante de boneco. É, minha brincadeira é bem diferente, né, que é surf, é skate. Ah, eu estou aprendendo um pouquinho a batida, né. No mar, parece que a gente dá batida lá no alto, mas vendo o vídeo é uma batidinha simples, né. Vai isso, eu gosto de fazer a rasgada. O Medina, o Gabriel Medina sempre dá dica, né, pra mim. Ele fala, ah, como você está surfando, na hora da batida agacha, né. É que ele vê mesmo, duas vezes, né. Meu sonho é correr WCT, WQS, né, e ser surfista profissional. Correr WCT e WQS é um campeonato mundial, né, que o Medina ganhou, né, e eu acho que se ele consegue chegar lá, eu também consigo no feminino. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. sem dúvida o maior mestre de documentário no Brasil, falecido no ano passado. No papo que você vê agora no TripoTV, a Jordana fala da amizade com Coutinho e sobre a dificílima tarefa de concluir a obra póstuma dele, o filme Últimas Conversas. Eu nunca sei se eu devo cumprimentar ou não também, mas eu sou jovem no ofício. Esse filme, que passou a se chamar Últimas Conversas, ele tinha inicialmente o nome de palavra, que era o primeiro nome dado pelo Coutinho, mas nunca o nome que ele escolhia ficava até o final. O Coutinho nunca daria o nome de Última para uma coisa que não seria a Última. Mas isso é uma questão que está dentro desse filme ao longo de todo o trabalho, que é um filme que passou a ser do Eduardo Coutinho, que gerou esse projeto, que filmou, e das pessoas que acabaram o filme. Inclusive, o crédito inicial dele vem com o nome dessas pessoas, como se existisse uma coautoria. Tudo que foi eterno provoca insanidade, mas depois da insanidade, como dizem, depois do caos, vem paraíso. É possível. É por isso que não dá para lejeitar nada, nem aceitar impiramente tudo. É um mistério, não é não? É um filme que traz todas as questões que o Coutinho tratou em todos os filmes dele, está presente aqui de forma explosiva. O silêncio, a morte, a maluquice, o surto, o amor, a solidão, o vazio, a loucura. A finitude é uma coisa central em tudo que se produz em termos de arte, e na vida das pessoas, é porque a vida não se vive duas vezes. Ele nunca entrava no filme para derrubar a pessoa, para pegá-la pelo pé, para pegá-la se contradizendo, para pegá-la numa mentira, ou para ridicularizar o que ela estava dizendo. Ele entrava de coração aberto para aquilo que ela estava falando, da maneira como ela estava falando, levando aquilo como a verdade. A verdade não é uma verdade que aconteceu ou que não aconteceu, isso não importava para ele. A verdade daquele momento onde estava se dando aquilo, onde estava se dando aquela fala. Toda memória é inventada, isto é, não é porque é mentiroso, é porque é uma memória que podia ser diferente três vezes depois com outra pessoa. Então depende de uma interação, um momento que as pessoas dizem coisas e que, se eu acredito, são verdadeiras. Na verdade, ele tinha uma necessidade grande do outro, ele se alimentava do outro, ele aprendia com o outro. Então as grandes questões para ele da morte, do amor, do abandono, da solidão, dos filhos, da família, ele estava sempre perguntando isso como se ele quisesse se alimentar das experiências de todo mundo. É como se ele segurasse na mão das pessoas e falassem me diz, eu preciso que você me diga. E elas recebiam isso dessa forma e se comprometiam com isso. Eu montei o filme que o Coutinho provavelmente montaria, com uma cena ou outra a mais, ou pouca coisa diferente, mas a estrutura do filme seria aquela. E num determinado momento, eu e o João, quando a gente ia fechar o filme, a gente falou assim, mas não é certo fazer um filme que o Coutinho faria se não foi ele que fez. Isso é uma coisa falsa, é artificial. Vamos fazer um filme que seja fiel aos preceitos do Coutinho, ao que o Coutinho era. Isso significava dizer, fazer um filme que incluísse, de alguma maneira, o processo. Note tudo as meninas hoje. Elas vão em cima, vão matando qualquer um a grito. Não, diz como é que mata a grito, não sei. Eu fiquei um ano montando esse filme e eu não queria acabar nunca. Ele demorou mais do que o normal. E agora tem aquela sensação que não tem mais o material bruto novo do Coutinho. Essas foram as últimas conversas. No próximo bloco, mesmo dentro de uma cultura machista, eles não têm medo de se assumir. Uma conversa franca com os ícones do rap gay brasileiro, Rico Dalla-San e Luana Hansen. Um universo muitas vezes dominado por um discurso de machões, eles decidiram chutar a porta do armário e rimar a partir da temática gay. O Tripo TV conversa agora com Rico Dalla-San e a MC Luana Hansen. Tudo bom? Eu fui uma adolescente criada por uma mãe solteira, então eu fui criada no centro de São Paulo e eu tive acesso muito rápido às drogas. Eu meio que vendia drogas. E meu contato com o hip-hop foi meio que por aí. Como eu vendia drogas, na época o rap era a música que estava sempre perpetuando pelos carros. Então eu estava sempre ali na esquina e eu via aquele movimento e eu comecei a tirar um barato do pessoal que me devia, que vinha dar uma historinha para comprar, seu Toninho, preste atenção por trás daquele velho. Existe um bom ladrão. Permita-se ser seu pleno querer fujar da síndrome do pequeno poder mocinho sim, precisão de dublê nós vilões somos o que tiver que ser sorteio, sorteio, eu sou a van premier da geração da laçaneta da nação GG. Cara, com 13 anos ali, 2000 e nada, eu comecei a trabalhar de cabeleireiro. O que se constrói quando você está trabalhando a imagem e na maioria das vezes de uma pessoa de cabelo crespo, de uma pessoa negra e o quanto é representativo, isso é bem massa, né mano? Nosso cabelo é nossa coroa, mano. Você entende a sua situação quanto negro no ambiente social e aí você leva um tempão para construir o seu ambiente, como está naquele ambiente, isso sem perder autoestima, sem ser coitado, sem nada. E como que eu vou lidar com a questão de ser gay, Thalian? E a gente sabe que muitas das vezes dentro de casa é a zona de conflito mais tensa, Thalian. Eu, na verdade, eu assumi na minha casa com 15 anos. Então, eu lembro que foi uma trajetória muito difícil. Aquele negócio que a mãe me criou para ser a companheira dela que ia casar, que ia cuidar da casa. Eu sempre fui a que cuidou da casa. Eu lembro quando eu falei para ela gostar de mulher e ela falou assim, não, isso vai passar. Eu não sei se em algum momento da minha vida a mãe teve alguma experiência na vida dela que passou, e que comigo não foi bem assim. Comigo era mais do que passar, né? Eu tenho uma irmã de 40 anos que é gay, Thalian. Então, ela pegou essa coisa de colocar as ideias dentro de casa. Eu não coloquei para a minha mãe, para os meus irmãos. Ó, gente, sabe, mimimi? Eu falei, ó, é assim que eu funciono e tem um monte de coisas que eu também estou a descobrir sobre mim, que eu estou a compreender, mas é assim que eu funciono. acho que foi uma das coisas que mais me atrapalhou no rap hop foi o fato de eu ser sumida. Já corrigiram muito as minhas letras. Eu já cheguei a entrar no estúdio de que eu fui falar ela no estúdio que tinha vários caras e os caras olhavam a minha cara e falavam assim, mas você não quer falar ele? O mínimo do rap é você falar a sua verdade, Thalian. O mínimo. As possibilidades e repercussões e desdobramentos disso é incalculável. A gente tem descoberto para cada dia, mano. É um gay que faz rap. Tá ligado? Não é um rap para gay. Não é isso. Olha, eu acho sim que existem grupos e pessoas que fazem rap hoje não só racionais, emicida, que são machistas. Porque frases do tipo cão de bucete saia, afoga essa vaca dentro da piscina. Porque aquele negócio de falar não, mas eu quis dizer que foi uma mulher. Não é você. Não é a negra da periferia. É a Patrícia que mora em bairro nobre. Ela também é mulher. As pessoas têm que começar a pensar um pouco no que escreve para não continuar ajudando a perpetuar uma sociedade que é machista, que é patercal, que já colocou na sociedade um homem branco, a mulher branca, um homem negro, a mulher negra. E eu, como lésbica, já estou lá embaixo. Já tem uma revista mostrando quem é a mulher bonita, que não sou eu, que é a mulher loira, que é a mulher branca. Eu não preciso de mais um rapper negro de periferia que faça isso. A trabalhadora, a chefe de família, a produtora, a feminista, levanta sua voz e me diz qual é que é. É embaçado ou não é ser mulher? Sim, eu sou mulher. Estou pronta para lutar. Sim, eu sou mulher. É duro. Você pode parecer que é frágil, mas não é, mano. É resistência. Ninguém nasce querendo ser resistência, mano. Se eu me perder nesse mar, se eu me perder se na ilusão de achar que eu já tô par sem tá patrão, sem tá patrão, sorteio, sorteio. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto